Depressão, a cura pelas palavras positivas. A depressão é o mais comum dos transtornos mentais, mas é uma doença tratável por palavras positivas, como assim garantiu Sigmund Freud. Alguns tipos de depressão são atípica, clássica, crônica, pós-fato, transtorno nipular ou bipolar e sazonal. A Organização Mundial da Saúde calcula que brevemente a depressão ocupará o segundo lugar no ranking dos males que mais matam no mundo. Meu amigo, a depressão afeta negativamente sua vida, seu relacionamento, seu trabalho e principalmente sua família, além de levá-lo a pensamentos negativos e suicidas. Reconhecer a depressão é frequentemente o maior obstáculo para o tratamento. Essa doença é uma ameaça constante na vida de todos nós. Mais triste ainda é saber que 10% das pessoas que têm depressão se suicidam no mundo. Aqui estão alguns sinais aos quais você deve ficar atento e espantá-los de sua vida com palavras positivas. Tristeza, perca de interesse por coisas que antes você gostava, falta de energia, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões, insônia ou sono em excesso, problemas no estômago ou na digestão, sentimento de desesperança, problemas sexuais como a falta de interesse, dores, mudança no apetite, levando ao ganho ou a perda do peso, pensamentos de morte, suicídio e automutilação, tentativa de suicídio. Os antidepressivos são medicamentos usados para tratar a depressão. Há uma variedade muito grande de remédios. Todos aliviam os sintomas da depressão. Mas ainda há dúvidas sobre a segurança dos remédios no tratamento de crianças e adolescentes. Acredita-se que eles possam aumentar outros sintomas no paciente. Além dos efeitos colaterais e os custos, geralmente começa-se tomando uma baixa dose e vai sendo aumentada até se perceber uma melhora. É comum pessoas tomarem de 6 meses a 1 ano medicamentos para tratarem a depressão pela primeira vez. Agora analisem bem. O médico é quem vai decidir qual o momento que você vai parar de tomar os antidepressivos e de forma gradual para ver se você não tem uma recaída. A psicoterapia ou simplesmente terapia é a primeira forma de tratamento recomendada para a depressão. Envolve um conjunto de técnicas. Durante as sessões, o paciente conversa com um especialista em tratamento de doenças mentais e vai ajudá-lo a identificar e trabalhar fatores que possam estar causando a depressão. Muitas vezes, esses fatores emocionais se unem a outros como hereditariedade e desbalanceamentos químicos. A terapia ajuda as pessoas com depressão como 1. A entender comportamentos, emoções e ideias que possam estar contribuindo para a doença 2. Identificar e entender problemas ou eventos da vida como uma doença grave, a morte de alguém, a perda de um emprego, uma separação 3. Recuperar o prazer pela vida e o sentimento de controle sobre ela 4. A aprender técnicas para lidar com os problemas Existem vários tipos de terapias Individual Envolve apenas o paciente e o terapeuta Grupo Dois ou mais pacientes podem participar da terapia ao mesmo tempo Durante a sessão, eles dividem suas experiências E aprendem que outras pessoas sentem as mesmas coisas que eles E podem ter tido as mesmas experiências 5. Casal O casal aprende a compreender os problemas e sentimentos do seu parceiro E quais mudanças no comportamento e na comunicação podem ajudar 6. Familiar Como a família é um elemento chave para ajudar quem está com depressão Pode ser útil os seus membros compreenderem o que está acontecendo com a pessoa amada E como podem ajudar A terapia funciona melhor quando você se compromete com você mesmo Com participação ativa Disponibilizando tempo, esforço e regularidade Quando você começar o tratamento, estabeleça algumas metas com o seu terapeuta Então, gaste algum tempo revendo o seu progresso a cada dia Lembre-se de que a terapia envolve uma reavaliação dos seus pensamentos e comportamentos Identificar o que causa depressão e trabalhar para modificar isso Quem faz terapia se recupera mais rapidamente Porque os efeitos da terapia curam mais rápido do que os antidepressivos Agora, meu amigo, procure compreender a depressão de uma criança Porque a criança, quando está triste, persiste neste comportamento na escola e na família Isso pode indicar que ela esteja depressiva Os sintomas de depressão em uma criança duram pelo menos duas semanas Os sintomas podem variar muitas vezes Porque ela passa por emoções psicológicas de crescimento Os primeiros sintomas da depressão na criança são Irretabilidade ou braveza Tristeza constante Introversão Sentimento de rejeição Mudança no apetite Alteração no sono Acessos de gritos ou choros Dificuldade de concentração Fadiga Reclamações de dores físicas que não saram com o tratamento Como dor de estômago ou de cabeça Redução da atividade com amigos Em casa Na escola Sentimento de culpa As opções de tratamento para as crianças com depressão São semelhantes às usadas em adultos Incluindo terapia e medicação O papel que a família e o ambiente desempenham no tratamento É diferente daquele relacionado aos adultos Primeiro, o médico da criança pode recomendar a terapia Depois, se não houver melhora Ele pode considerar o uso de um antidepressivo Frequentemente, os adolescentes deprimidos Apresentam uma mudança no pensamento e no comportamento Perdem a motivação e se retraem São os principais sintomas da depressão nos adolescentes Não existem exames específicos para detectar a depressão São usadas em entrevistas com cada paciente E testes psicológicos com o indivíduo e sua família Meu amigo, há uma variedade de métodos usados para se tratar a depressão Mas lembre-se que as palavras positivas aliadas ao suor São o caminho da cura desta doença invisível Um forte abraço de seu amigo Otaciano Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!